O nosso love é cura pra minha loucura Vivemos tipo uma aventura e pra mim tá numa Era pra ser one time, mas deixaste-me a crer mais Sim, mas ouvi mal agora, eu ouvi assim porque é por alto Queria dar um check, mas... O nosso love é cura pra minha loucura Vivemos tipo uma aventura e pra mim tá numa Era pra ser one time, mas deixaste-me a crer mais Chora e tu és o meu size Não tem como dizer não És a minha musa, agora acredita, aqui tudo muda Faz parte da vida, sempre estamos numa Quando tu ficas um brinde à tua Era pra ser one time, mas que o tempo virou rotina De apenas uma vibe a tudo que pretendias E eu dou na tua mãe, eu dou na tua mãe, eu dou na tua mãe Isto é party check, aqui nada é demais Quero tudo em demasia, parece a minha caneca Contamina, vamos estar sempre em cima Sei que há uns tempos atrás ninguém imaginava nem diria As tuas amigas mandam mensagem e dizem que é mentira Não me afundo nesse fundo quando temos tudo em dia Se queres que eu fique Tudo à motor Quanto ao compromisso Falamos mais logo Prepara o teu cri Estou a ver, minha estreia Reagem ao som do mesmo trai Estou a ver, minha estreia Então enche o meu copo Yeah, yeah O nosso love é cura Com a minha loucura Vivemos tipo uma aventura E pra mim está numa Era pra ser one time Mas deixaste-me a crer mais Chore e tu és o meu size Não tem como dizer não Eu era um peão no teu jogo Choro e tens esses mus que me põem louco Teve longa duração mas soubeu-me a pouco Porque tu Sonhavas com um mundo que eu não pude dar Mas bem lá no fundo só preciso uma oportunidade Se eu tiver bom conteúdo podemos matar a soltar Estão de uma novas que me deixas a camais Em todas as relações eu decido mal Mas contigo no devido que nós fizemos Continuo que viro pelo caminho mau Só para que sintas e acredites que eu estou nisto não Se queres que eu fique Tu dá-me o toque Quanto ao compromisso O outro chaval tem uma voz mais grave e fica bem Hoje é sem limite Então enche o meu copo Pá isto é para putos meu Isto são putos Os putos cortam isto Ah não deixa-nos estar Senso para eles meu Não estão a passar uma má mensagem Está fixe meu E é muito teenager para mim É mesmo Pronto mano Pá imagina não está mal isto está fixe em termos musicais Os putos safam-se Eu acho que os putos safam-se Tem uma cena fixe Tem uma imagem bacana Pá A cena é Não deixa de ser muito teenager para mim Não deixa de ser muito teenager para mim É mas não tem nada Não há nada de errado com isso Estás a ver Acho que Acho que pronto Tem a cena deles Eu já tinha dito isso Já noutros sons que tinha visto deles Só que pronto Por causa das distribuidoras Nunca consigo pôr isto no canal de Reacts Hoje por acaso O KJ falou comigo E sugeriu-me ver isto Pá eu disse-lhe obviamente que ia fazer isto Que já tinha visto Só que pronto Como estou sempre naquela de saber que Isto nunca vai para o Youtube Nunca meto E já que ele me disse isso Eu pensei logo É pá pronto Olha Vou pôr Desta vez Já que se trata do desbloqueio Eu meto É pá E há Propso ao K Por isso O gajo é um bacano E Pá isto é aquilo que eu digo Isto é muito teenager para mim Mas os putos chafam-se Eles têm uma cena fixe Pá pronto Daqui a uns anos Se calhar nem é preciso isso Daqui a uns meses ou mais Eles se calhar Vêm com uma cena mais para mim Mas isso é como tudo Acho que todos os artistas crescem e evoluem Acho que eles devem manter Nessa cena Acho que eles devem manter nessa cena Bom É só que eles devem ter